Os diversos tipos de arte foram utilizados pela população negra ao longo da história como uma ferramenta de existência e de resistência. E em Ouro Preto, a Associação Amigos do Reinado busca fortalecer essa ancestralidade por meio da dança, da música e do teatro. A Associação Amigos do Reinado surge juridicamente em 2011, mas ela surge de uma junção de várias pessoas da comunidade oropretana para fortalecer a festa do reinado que existe em janeiro aqui no município de Ouro Preto. A principal ação que é promovida pela Associação Amigos do Reinado é a festa do reinado que acontece no segundo domingo de janeiro, onde se tem uma semana de programações, onde se tem uma semana de festividades, desde oficinas, palestras, shows e a parte religiosa que é o encontro dos congados, das guardas de congo, Moçambique, caboclos. E agora esse ano a associação está com uma ação aqui na Casa de Cultura Negra, que é o projeto Raizes Afro, onde se tem aula de dança, música, dança, canto e teatro. E essa ação é promovida pela Associação Amigos do Reinado, onde faz ali o fomento da promoção da igualdade racial. E uma das atividades do projeto Raizes Afro é ministrada pelo Giovanni de Oliveira, que é professor de danças afro-brasileiras. A partir dos conhecimentos históricos, ele passa para os cerca de 60 participantes, conceitos teóricos e também a parte prática. A gente discute sobre as matrizes culturais brasileiras e aí a gente entra mais especificamente na contribuição dos povos africanos para a construção das espetacularidades no Brasil e mais especificamente nas danças que essa galera trouxe para cá, que são muitas. E aí a gente conversa sobre a origem do samba, do maracatu, dos congados, dos moçambiques e de outras danças afro-brasileiras. E aí a gente vai mesclando a conversa, a teoria e a prática da dança em si. Mais recentemente a gente tem entrado num processo de experimentação de montagem mesmo coreográfica. Então a partir de um itam de Oxóssi, a gente tem criado, encenado, coreografado essa história. Além das aulas de dança, o projeto também oferece para crianças e adolescentes entre 11 e 18 anos, oficinas de iniciação teatral e contação de histórias, música ancestral e os vissungos africanos, criação de bonecas, abaiomi e customização de turbantes. Tudo de forma gratuita. Por meio dessas atividades, os participantes percebem que a ancestralidade negra faz parte do nosso dia a dia. Eu percebo que hoje, meses após o começo das aulas, eles já têm uma outra abertura, um outro diálogo para o relacionamento com essas espetacularidades, com essas danças. Principalmente quando eles percebem que isso tem muito a ver com a própria vivência deles na comunidade e em sociedade. Vários deles já assistiram com gado ou já participaram da capoeira. Muitos gostam muito do funk. Então quando a gente vai interseccionando, fazendo essas pontes, eles percebem que isso tem muito a ver com eles. E aí eles começam a trazer contribuições das suas próprias vidas, das suas próprias trajetórias para o trabalho. Então quando eles percebem que tem a ver com a própria vida, o diálogo expande e agrega muito valor na formação deles e muito na minha. Porque eles trazem muitas coisas, muitas informações para a gente também. E quem participa do projeto destaca que essa atividade tem trazido outros benefícios. É bom assim, fazer nova amizade, participar mais de uma coisa nova. A gente perde vergonha, né? Vergonha também. E também eu me sinto bem, me sinto ótima assim, fazendo esses trem. Eu já não fico mais tão tímida perto dos meus amigos na escola também. Porque antes da negócio eu até ficava muito tímida. Eu me sinto feliz porque é como eu digo, na sala a gente nem é tão unido assim, mas aqui a gente realmente é bastante unido. Ah, eu me sinto bem de vir aqui, de me soltar mais, de passar essa vergonha, né? As ações são realizadas na Casa de Cultura Negra, que fica no bairro Alto da Cruz, ao lado da Igreja Matriz de Santa Efigênia. Além do projeto Raízes Afro, o espaço também oferece aulas de violão, inglês, capoeira e muitas outras atividades. Tudo isso vem concretizando esse espaço como um importante equipamento para o resgate e a preservação da ancestralidade negra em Ouro Preto. A importância desse espaço é fruto de muita luta daqueles que vieram antes de nós, daqueles que estão aí na caminhada, em especial o Fórum de Igualdade Racial, a Márcia Valadares, o Adilson e todos aqueles que contribuíram ali pelo Fórum de Igualdade Racial para a construção da Casa de Cultura Negra. Esse espaço que só vem agregar e fomentar o combate contra o racismo, a fomentação da cultura, da arte, da educação. Com essas atividades acontecendo na casa, a comunidade tem um sentimento de pertencimento para com a casa. Então eles veem que aqui é um espaço deles, veem que aqui é um espaço onde eles podem fomentar a saúde. E a gente tem um aspecto de saúde como qualidade de vida, a promoção da educação, da cultura, da arte, a fomentação disso tudo embasado na cultura afro-brasileira. Legenda Adriana Zanotto